Conheça o Skinsmonkey, o mais completo site de trocas de skins CSGO. Ele tem a menor taxa do mercado e é o único que dá de boas-vindas 5 dólares grátis na sua primeira troca. Mas siga certinho os passos pra você conseguir adquirir esse bônus. E aí, após fazer sua troca, verifique se é realmente o mesmo bot que tá enviando o seu item. E pronto, só curtir sua nova skin no CS. No comentário fixado tem o link e mais informações. Galera, novo sorteio rolando aqui, uma Bowie Knife Tiger Tooth. Pra participar, muito simples, me seguir no Twitter e no Instagram, é arroba CSRFPS. E se registrar aqui na ExceedMe, vai ser uma plataforma que tá chegando aqui no Brasil, semelhante a GC, FaceT, vai ter vários campeonatos aqui. E pra você entrar nesse sorteio, além de me seguir no Twitter e no Instagram, você precisa se registrar aqui. Só ir no link aí que tá no comentário fixado, clicar aqui em registrar-se e pronto, você se registra com seu e-mail e já tá participando. Um esquema lá de sempre. Deixa eu ver. Tivorg, solo, caverna. Desculpa, fundo. Pegando informação, vocês três B. Eu garanto o meio e varanda. Tivorg, se for aí, só recua que a gente tá chegando. Vocês três ainda B. Bora ganhar esse jogo, pai. Nada de esquina. Beleza. Garante aí, Tivorg. Nada baixo. Dois baixos, peguei um, recuei. Recuei tudo, Tivorg. Só vem aí, galera, vem, vem. Dois passam na caixa gorda e um coqueiro. Foi varanda, eu acho. Sal. Boa. Varanda, varanda. Tá na boca. Muitos varandas. O low crowd linda. Pode ter fundo atrasado. Fica B, laranja. Mato fundo. Sim, tizinho. B, tá, B, tá. Beleza, C4. Só não vou deixar ele plantar aqui, então eu levei a Hs. Vai sim, moleque. Vamos, galera. Bora. Pra cima. Peguei fogo. Deneia. Puxei meio nada. Cpavos por baixo. Nossa, Ruxa aqui. Tô botando B já. Cuidado com o coqueiro, hein? C4B. C4B. Adoro, velho. Vambora, uns a gente leva. Bunker. Vai ter passado já, viu? Não, não passou. Não passou o quê? Não, não passou. Não, dá pra ganhar. Volta então, todo mundo. Volta. Certo. Nossa, fora. Faca na mão, fica na mão. Vamos ganhar, vamos ganhar esse round. Vem no escuro comigo. Sem kit. Só bora. Vou matar o altar. Altar. Peguei o altar. Só come agora, Gui, mano. Come, Gui, mano. Come, Gui, mano. Volve, volve, eu acho. Nada carro. Clica. Clica, clica, clica. Nossa, deu. Boa, Gui, mano. No round, mano. Beleza. Cuidado, ponta, rápido. Mirei a esquina. Varanda não morre, galera. Meio tem. Meio, meio, meio. Pra gorda. Cachar gordão, galera. Gorda preso, pessoal. Mais um. Mais um gorda, pessoal. Passou, passou varanda já. Passou varanda, passou varanda. Passou varanda. Matei o escurodo. Um Tec-9 varanda. Vai cair meio agora. Passou varanda. E... Onde? Não sabe. Não tem nada. Fundo. Vou ajudar. Se você segurar aí, eu te ajudo. Caiu o bunker, será? Caiu o bunker, será? Não, eu tô com o bunker. Corredor. Corredor. Bora aqui, mano. Boa aí, mano. Eu tô pegadinha. Fala, Luke. Mano, eu tô bloqueado. Eu só assino pela lojinha. Oi? Joga o bagulho. Joga o bagulho, Luke. Muito, muito fundo. Nada aqui. É fundo, é fundo, é fundo. É mais um, mais um. Mais dois fundos. Mais ou menos... Dois, o último fundo. O C4 tá lá. A volta deles é minha, tá, César? Voltaram, voltaram. Bora, abriu. Vambora, vamos buscar eles. Airfrag. Ok, fica aí. Ok, fica aí. Tá indo pela base TR de faca. Beleza. Vambora, vambora. Vitória. Vambora, vambora. Alp base. Tem meio. Vambora. Aqui um baixo. Vou esmocar um. Esquina. Não. Vou lançar. Escurso. Varanda, varanda. Tô de esquina ainda Escuro baixo ainda e um varanda Varanda e escuro baixo Escuro baixo último, meio Entrou no meio Entrou no meio Pode já vir aqui, Guima Parou a mira Tô jogando aqui com os meus subs Se for o sub quiser jogar Muito fundo Posso bangar? Vou bangar fundo na sua frente, Vargas Mirei bunker Mentira Bunker ainda Ah, vou subir aqui Bunker Oi? Boa Bunker Varanda e meio Meio não passou Caixa gordão, caixa gordão Último meio Vai passar B, passou B, passou Não passou, não passou Pegou a W Que? Cuidado com o meio Pegou a W Cuidado com o varanda Ainda com o B Nada com o B, foi A Eu vou chegar mirando Eu vou chegar mirando Bora Três, hein Vai lá Mas vou dar cover pra você Ninguém Molotov via esquina Olha o cara comendo ali Olha o cara comendo ali Mais meio Galera Vou ativar Só vai Ah, eu te beito, tá abriu Vou fazer uma smoke curta aqui Vai, vai, pode ir se quiser Eu acho que ele foi o macafundo Cuidado do fundo Era esse, era esse Não, não era Mais um, mais um Deve estar o corredor da mostra Corredor, corredor Incendiado Sem vida, hein Cuidado Cuidado Cego, cara Galera Novo sorteio rolando aqui Uma Bowie Knife Tiger Tooth Pra participar Muito simples Me seguir no Twitter E no Instagram É arroba CSRFPS E se registrar aqui Na XSeedMe Vai ser uma plataforma Que tá chegando aqui no Brasil Semelhante a GC Face Vai ter vários campeonatos aqui E pra você Entrar nesse sorteio Além de me seguir no Twitter E no Instagram Você precisa se registrar aqui Só ir no link aí Que tá no comentário fixado Clicar aqui Em registrar-se E pronto Você se registra com seu e-mail E já tá participando Não, não vai ter live Nem sábado Nem domingo Por isso que eu vou fazer bastante hoje B? Ah, tá Não, não Termina escuro baixo Marca alguém aí O fundo Travei Nós entramos no meio Tem B Dois arambas Porta Um meio Tá, os dois escuro baixo Boa, matou Ah, descuou até dele Tem mais um escuro baixo Calma, calma Joga Era o último meio Ah não Matou ele Obreu Ah não O cara querendo ficar de luz Contra a Ruxa ali Peguei Peguei o meio Pela Peguei Baixa Acho que tem uma varanda Varanda avançando Beleza Me dei Tem varanda Peguei varanda Peguei varanda CT pra direita Matou CT Que o outro tá escuro Na direita Aham Pegou Bora Tá escuro Não, vamos pela B Vamos pela B Vamos pela B Senão tem Red Glitch ali Tem uma granada Não Beleza Só vem Nice Pode banar, pode banar Tem meio Apli base Ah, ele terminou É Onde Onde Apli vorne I Clou Apli base Ok Eu Sinto CT Tropei C4 Tô Todo mundo E E Scout Acho que Em cima do Bombe Eu Pega Coloca 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 Apliose Coloca Não, não é varanda Cuidado o fundo aí Eu acho que... Quero ele Não vai vir fundo Boa, meu clã Parece que tá explorando... Ah não Aqui tá louco aplicar aqui irmão Aqui não implica não, é anterior Machuquei jogando bola Valeu, valeu E a GG Easy abraça Moleque sai no pinote Esses bonecos sem braço na posição de pote MNR é pigode CSR até pigode Maluco é patente alta e nem precisa de bigode Então streifa, banga, ruxa, mata Puxa uma de gol e dá um...